Filial de empresa de tratamento de esgoto situada na mesma área da matriz também deve pagar taxa AFT ao Conselho Regional de Química. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O Certificado de Anotação de Função Técnica, AFT, é um documento necessário para que os profissionais assumam a responsabilidade técnica pela atividade química desenvolvida por prestadores de serviços. A obrigatoriedade desse pagamento está ligada à necessidade de registro no Conselho Profissional, o que implica pagamento de taxa específica. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região havia considerado que a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento não estaria obrigada a arcar com a expedição de AFT para uma das filiais. Segundo o Tribunal, a atividade da filial que está localizada no estado da matriz estaria isenta do pagamento porque as duas estão em território coberto pelo mesmo Conselho Regional. Mas no STJ, os ministros da segunda turma aceitaram o recurso do Conselho Regional de Química e concordaram com a cobrança. O relator do caso, ministro Og Fernandes, destacou precedentes do STJ no sentido de que a taxa está vinculada à atividade básica ou à natureza dos serviços prestados, independente da efetiva expedição de certidão por parte do Conselho. Dessa forma, o ministro ressaltou que, se o registro no órgão fiscalizador for obrigatório, o pagamento da taxa também será exigido.